Jaca Cedês, o moral da Bahia Sua música é nossa, cuida pai Bora Jaca, seu novinho, faz teu nome, jogador Amor é o caralho Eu gosto é da putaria Amor é o caralho Eu gosto é da putaria Pra romance é não Sim pra putaria Pra romance é não É sim pra putaria Isso me instiga Eu vou mandar pra dor Isso me instiga Eu vou mandar pra dor E vem sentando, vem sentando, vem E vem sentado, vem sentado, vem sentado no peru Vem setado, vem setado, vem setado E vem setado, vem setado, vem E vem setado, vem setado, vem setado no peru Vem setado, vem setado, vem setado no peru Vem setado, vem Olha o pro ver Amor é um caralho, eu gosto é da putaria Pra romance é não, sim pra putaria Pra romance é não, é sim pra putaria E se eu me instigar, eu vou mandar pra to E vem setado, vem setado, vem Vem setado, vem setado, vem setado no peru Vem setado, vem setado, vem setado no peru Vem setado, vem setado, vem E vem sentando, vem sentando, vem Vem sentando, vem sentando, vem sentando no peru Vem sentando, vem sentando, vem sentando no peru Vem sentando, vem Márida, longa a safe, carreta, moça, flor Bora meu pai do torneio, meus filhos Pizzaria só, vilandês Bora professor Nivaldo Araújo Jô, né nóis Bora Carreta RR, essa toca, viu Bora meu patrão, Jorge Júnior É nóis, pai A diversão chegou Miss Variedade, Paredinha Clemoto Bora multissom, Evanildo Aquino Ei, fake, razão do meu libido Venha pra Europa pra poder sair comigo Falo coisa no seu ouvido Te apresento, meu amigo Eu tô gostando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando 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 De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De noite ela tá, olha o ver Eu não sou Manuel, meu nome é Neymar Eu não sou Manuel, meu nome é Neymar Esqueci o meu anel, mas daqui a pouco eu vou buscar Esqueci o meu anel, mas daqui a pouco Venha cá, venha cá sentar, venha cá, venha cá sentar Que isso ainda é esse? Venha cá, venha cá sentar, venha cá Vem cá sentar, venha cá Vem cá sentar, vem cá Vem cá sentar, vem cá Vem, vem, vem Esqueci o meu anel De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando Ela é independente, mulher Ela é independente, mulher Não precisa de homem nenhum Ela é independente, mulher Ela é independente, mulher Não precisa de homem nenhum Tá ligada a novinha de hoje Não precisa de homem nenhum Pra sair pra curtir a balada E pinar sua raba e jogar seu bumbum Tá ligada a novinha de hoje Não precisa de homem nenhum Pra sair pra curtir a balada E pinar, vai, vai Quando sai com as amigas Ela já quer se jogar Pra provar que eu me não banca ela Pra provar que ela tem pra gastar Quando sai com as amigas Ela já quer rebolar Pra provar que eu me não banca Vai, vai, vai E vai beber e vai sentar Com as amigas vai rebolar E vai beber e vai sentar Com as amigas vai rebolar Tá ligada a novinha de hoje Não precisa de homem nenhum Pra sair pra curtir a balada E pinar sua raba e jogar seu bumbum Tá ligada a novinha de hoje Não precisa de homem nenhum Pra sair pra curtir a balada E pinar sua raba e jogar seu bumbum Ela é independente mulher Ela é independente mulher Não precisa de homem nenhum Ela é independente mulher Ela é independente mulher Não precisa de homem nenhum Quando sai com as amigas Ela já quer se jogar Pra provar que eu me não banca ela Pra provar que ela tem pra gastar Quando sai com as amigas Ela já quer se jogar Pra provar que eu me não banca ela Vai, vai, vai Que parada é essa? 88098331, Valdemar da Vam 88098331, Valdemar da Vamboral, STI na mídia, Digiarte Estúdio Oh mulher eu te faço a pergunta, mulher eu te faço a pergunta Você não responde com a boca, você me responde com a bunda Oh mulher eu te faço a pergunta, mulher eu te faço a pergunta Você não responde com a boca, você me responde com a bunda É com emoção, é com emoção Vou sentir o sabor do refrão, vou sentir o sabor do refrão Joga, joga, oi! Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, foi! Joga a bunda no chão, joga a bunda no chão Joga a bunda no chão, olha o clube, olha o clube Mulher, eu te faço a pergunta Mulher eu te faço a pergunta Você não responde com a boca Você me responde com a bunda Mulher eu te faço a pergunta Mulher eu te faço a pergunta Você não responde com a boca Você me responde com a bunda É com emoção É com emoção Você sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Joga, joga Joga a bunda no chão 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 Tem que jogar a bunda pra subir perto papai Chama Joga a bunda no chão 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 Joga a boca 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 no chão Ela veio falar de amor, me pediu buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca que funcionou Ela veio falar de amor, me pediu buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca que funcionou Sou da putaria e é disso que elas gostam Sou da putaria e é disso que elas gostam Ó! Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vava, vava, vava O rosa eu tô pra que tá morta, pra que tá viva eu tô em troca O rosa eu tô pra que tá morta, pra que tá viva eu tô em troca Ela veio falar de amor, me pediu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca que funcionou Ela veio falar de amor, me pediu um buquê de flor Tá ligado que comigo isso nunca que funcionou Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Sou da putaria e é disso que elas gostam Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosa eu dou pra quem tá morta, pra quem tá vivo eu dou é piroca Rosa eu dou pra que tá morta, pra que tá viva, eu dou é piroca Rosa eu dou pra que tá morta, vá, vá, vá Rosa eu dou pra que tá morta, pra que tá viva, eu dou é piroca 88098631 Valdimar da Vanda Eita porra Toma, 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 toma penetrada Vixe! Toma, 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 toma penetrada Toma, toma, toma penetrada Vem, 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 vem Toma, toma, toma penetrada A diversão chegou Toma, 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 toma penetrada Toma, toma, toma a penetrada Toma, toma, toma a penetrada Toma, toma, toma a penetrada Galera do bloco Cachaça Moada Tamo chegando Bloco Os Liseiras Abraço a galera do bloco Big Loucos Tamo junto moçada Bloco Caça Farra Bora galera da Mochila Bora Gelaguela Tamo junto Carnaval é tudo nosso papai 88098331 Leve swingito pro seu verão Bora testar o som seus meninos que isso é swingeto A diversão chegou De Santa Rosa do Piauí para o mundo A banda do Valdir mais avante Em nome de Marco Son meu parceiro Passando o som Passando o som A banda do Jardim do Valdão Oi 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 Tem que respeitar esse suíço papai Vamos Duvida por que? Tchau, tchau.